Fala galera, boas-vindas a mais uma parte 4 da nossa análise completa de Senhor dos Anéis para Draft Limited, né? Pra pré-release, pra draftezinho na arena. Pra gente olhar as cartas raras, monocoloridas. Começando com Moria Marauder. Vermelha, vermelha, criatura, Goblin Warrior, rara, 1 barra 1, golpe duplo. Toda vez que um Goblin ou Orc que você controla, causa dano de combate a um jogador, você exila o card do topo do seu Grimório, você pode jogar aquele card esse turno. Sensacional, hein? No seu deck tipal aí de Orc, Rakdos, velho, todos os seus Orc agora viram Saboteur. E aí, assim, ainda tem golpe duplo, então qualquer pump aqui é muito bom, né? 2 mana, 1 golpe duplo, troca com 2, 2 pelo menos. Se não se irritar, é 2 cartas. Achei da hora. Achei bem da hora. A ressalva aqui é o custo... É o custo duplo, né? Mas assim, acho que dá pra começar isso aqui num C+. Potencialmente bem melhor. Então, Moria Amaralder. Spiteful Banditree. X vermelha vermelha. Encantamento. Quando o Spiteful Banditree entra no campo de batalha, ele causa X de dano a cada criatura. Toda vez que uma mais criatura seus oponentes controlam morrem, você cria uma ficha de tesouro. Essa habilidade triga apenas uma vez cada turno. O novo Meat Hook Massacre. Assim, tem um milhão de quilômetros entre as passivas do Massacre e essa aqui, né? Então você vai jogar isso aqui, talvez limpar a mesa e... E fazer um tesouro. E depois, eventualmente, você faz mais uns tesouro, pá. É, Leonardo. Assim que acabar a live, eu subo no YouTube, meu vangelo. É... Ah, sei lá, né? Tem potencial, sabe? Isso aqui é uma build around de control, assim. Então, tipo, ah, montar um deck que vai, limpar a mesa, pá. É um wipe, né? É um wipe caro. Cinco mana pra dar três em tudo. Às vezes nem vai funcionar do jeito que você quer. Então, sei lá, velho. Eu acho que o wipe é umas coisas tão interessantes em Limited esses dias. Hoje em dia, assim. Tirando uns especiais, né? Tipo Sunfall. Não tá no build around C+. Achei muito ineficiente. Isso aqui é a jumpstart. Display of Power. Em color vermelha, vermelha. Instantânea. Essa mágica não pode ser copiada. Você copia qualquer número de instantâneas e ou feitiços alvo. Você pode escolher novos alvos para as cópias. Não acho que vai rolar um deck de Storm no draft, né? Isso aqui é basicamente um fork. Tipo, três mana pra copiar uma coisa. Qual o mundo que você tá fazendo isso e mais mágica no mesmo turno, sabe? Ah, eu vou fazer um feitiço, responder com uma instantânea, responder com isso aqui. Vou copiar as duas. Vou botar no F logo pra... Poupar o tempo da galera. Tem um mundo, talvez, que você faz, tipo... Você tem sete mana e você faz o dois mana, essa que fica, ela dá quatro. Aí você faz outro e copia os dois. São 16 de dano. Mas eu não acho que isso é um plano, né? Fall of Kair Andros. Duas vermelhas, encantamento. Toda vez que uma criatura que o oponente controla. Sofrer dano em excesso. Que não seja de combate. Você amar as Orcs X, tendo X aquela quantidade de dano em excesso. Você paga sete uma vermelha, ela causa sete de dano à criatura alvo. Pô, você tá me tirando, velho. Três mana não faz nada. Aí a hora que você tem oito mana, você pode começar a fazer umas chupacabras, sabe? Mas até lá, velho, isso aqui não faz nada. Porque, tipo, tem que ser burn. Que burn que você tem na edição, sabe? Você não tem uns burn de seis. Você não tem, tipo, Shatter the Saur. Então... Acho que é horrível, velho. Tá um D-. Só que pode ser só um incondition. Se você chega num ponto que você tá estável com oito mana pra gastar todo turno. Mas que tipo de plano é esse, sabe? Que deck é esse, velho? Que você consegue só matar tudo e se defender até ter oito mana? Vou botar no D-. Galoim, do Arf Emissary. Esse é o pai do Gimli? É isso? É a fita? Alguém sabe? Duas vermelha. Teatro lendária. Do Arf Advisor 3 barra 3. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, você cria uma ficha de tesouro. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno. Tô lembrando, Artefatos, Lendárias e Sagas são históricas. Tô ok. Já o Baseline, velho. Toda lenda vem com tesouro. Beleza. E aí vira essa que fica um tesouro, você atiça a criatura-alvo. Eu acho que no Arena atiça uma habilidade nova, velho. Acho que a gente nunca viu cartinha no Arena que tem atiçar. Então o que é atiçar? Até o seu próximo turno, a criatura-alvo ataca cada combate se estiver apta. E ataca um jogador que não seja você se estiver apta. Só que no Multiplayer quer dizer que a gente tá jogando um mesão. Isso aqui quer dizer que a criatura tem que atacar seus oponentes. Se você tá jogando um x1, essa parte de atacar um jogador que não seja você não importa. Porque a criatura não pode atacar o próprio controlador dela. Então a criatura, você paga 3, vira só que fica um tesouro e força uma criatura a atacar. Então você pode comer ela ou mesmo forçar ela pra atacar só pra ela não poder bloquear suas criaturas. Achei essa carta muito interessante, velho. Muito interessante. Aí você precisa ter umas mágicas históricas. Idealmente você tem umas outras coisas que faz tesouro também, né? Pra você alimentar isso aqui. Mas eu acho que esse Gold aqui, potencialmente repetido todo turno, é fantástico, velho. Achei muito da hora. Então, Gloin. Começar no B- o Gloin, eu acho. Elmer. Marshal of Hohan. Duas vermelha-vermelha. Criatura lendária. Uma no Cavaleiro. Quatro. Ímpeto. Toda vez que uma ou mais outras criaturas lendárias atacantes que você controla morrem, desvire todas as criaturas que você controla. Depois dessa fase, ter uma fase de combate adicional. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno. Eu não sei quando que o Upside vai ser tão relevante assim, sabe? Porque seu oponente pode não matar a criatura lendária, fazer bloco de uma forma que não bloque a criatura lendária. Claro que não vai ser sempre o possível, né? Mas, assim, largamente um humano 4-4 em ímpeto já é uma carta bem forte. Já é um B- no mínimo. Se não for só um B só, sabe? É, Horsemanship é uma habilidade merda, né? Não dá exatamente pra você trazer, velho. E o próprio Maru falou que perguntaram de Horsemanship, porque aí, tipo, Horsemanship é uma habilidade de evasão. E aí você não vai fazer a criatura com voar, porque você tem Horsemanship. Mas não é toda criatura que tá num cavalo que você quer dar evasão pra ela, sabe? Pela mecânica de jogo. Tipo, com certeza o flavor ia ser bom, mas a parte mecânica é uma merda, né? Assim, a gente provavelmente nunca vai ver Horsemanship de novo, a não ser que seja um reprint, sabe? Que Horsemanship teve uma vez, era uma edição pra iniciante, Augusto Pedra, chamada Portal Three Kingdoms. É vendida pro mercado asiático. E ela é baseada num setting da vida real, que é uns poemas chines, um bagulho lá assim. E não tinha realmente criatura que voa na edição. Então, pra ter alguma habilidade de evasão na edição, criaram Horsemanship. Que é exatamente voar. Uma criatura com Horsemanship só pode ser bloqueada por criaturas com Horsemanship. Mas só funciona no contexto daquela edição específica, saca? E não é uma mecânica que dá pra você trazer pra uma edição, assim, de verdade, pra assim dizer, do Magic. Porque você tem que montar a edição inteira ao redor e ela não vai jogar bem com o resto do Magic. E aí, tipo, é uma bosta, velho. É uma bosta. Essa é a real. Foi, tipo, uma péssima ideia na época, saca? A gente nunca vai ver carta nova com Horsemanship, coisa não seja reprint Horsemanship. Talvez um design ou outro no Commander, assim. Mas, tipo, a edição inteira com Horsemanship a gente não vai ver. Rio Dente Wood. Três, vermelha, vermelha, feitiço. Você sacrifica qualquer número de terrenos. Você revela os X cards do topo do seu Grimório, sendo X o número de terrenos sacrificados dessa forma. Você escolhe qualquer número de artefatos e ou cards de terrenos revelados dessa forma. Você coloca todos os cards que não sejam de terrenos revelados, escolhidos dessa forma, no campo de batalha. Então, bota todos os cards de terrenos no campo de batalha virados. Então, bota o resto no fundo em uma ordem aleatória. Isso aqui é planta de Commander. É tipo um Warp Road, velho. Isso aqui não é jogável no draft, galera. Vou botar no F já de uma vez. Ah, e aí? Darren Back Again. Três, vermelha, vermelha. Encantamento de Saga. Capítulo 1. Até uma criatura-alvo não pode bloquear. Por enquanto você controlar, Darren Back Again. O anel tenta você. Capítulo 2. Você procura o seu Grimório por um card de montanha, coloca no campo de batalha, então embaralha. Capítulo 3. Você cria Smaug, uma ficha de dragão 6-6, vermelha, lendária, com voar e ímpeto. E quando essa criatura morre, você cria 14 fichas de tesouro. 5 mana, 6-6, voar e ímpeto, suspende 2. No meio tempo, você ganha, tipo, nada, quase nada. Tirar um bloco por dois turnos, uma montanha. Achei muito ruim, velho. Muito ruim. Tipo, claro, uma hora vai te fazer uma coisa, sabe? Mas nesse meio tempo, putz, é muito ruim, velho. Não acho que isso aqui dá certo, não. 6-6, voar e ímpeto é bastante coisa, mas... Mas o suspende, velho. É, não é suspende 3, é suspende 2. 6-6, voar e ímpeto não é ruim, mas 5 mana não faz nada, por dois turnos é ruim. 5 mana pra, tipo, ser tentado pelo anel. No turno seguinte, ganhar uma montanha. Tipo, assim, essa é a fita, velho. Você faz isso aqui, você tem que já não estar muito pra trás. Pra você, tipo, sustentar o fato que você não tá fazendo nada com sua carta de 5 mana. E aí, depois, tipo... E aí, seu oponente sabe que o dragão vai vir, sabe? Pode segurar a remoção. E aí, beleza. Ai, criatura morre e cria 14 tesouro. Mas já é turno 7 também. O que você vai fazer exatamente com esses 14 tesouros, sabe? Não sei lá, velho. Eu vou botar um D pra essa carta. Não pretendo picar ela. Verde. Delighted Halfling. Verde. Criatura. Halfling Citizen. 1 barra 2. Vira. Adiciona incolor. Vira. Adicione um mana de qualquer cor. Gaste este mana apenas para congenar uma mágica lendária. E aquela mágica não pode ser anulada. Ô, louco, hein? Nossa, Stabe. 13 reais. 13 dólares essa carta. 19 euros. É, isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. Acho que é muito quente. Tem muita dourada... Tem muita rara dourada. Essa é a fita. Acho que pelo menos uma para cada combinação de cores. Para duas. Nossa, tem muita rara dourada. Um caminhão. Ah, eu gostei desse Halfling. É quebradão, velho. Assim, o que a gente falou de Dork, de 2 mana, que é ruim, não sei o quê. Dork de 1 mana é insano. Dork de 1 mana é insano. Essa carta é cachorrada. Você joga, só que a gente tem que lidar. Se não lidar... Se lidar, tá perdendo. E se não lidar, você tá indo muito pra frente. Ainda corrige de corpo, de suas quatro lendárias. Tipo... Puta bagulho errado do cacete, velho. Dê mais, eu acho. Sei lá. Muito insano. Fall of Gilgalad. Duas... Não. Duas... Uma verde... Encantamento Saga. Duas total. Capítulo 1. Vidência 2. Capítulo 2. Coleque dois marcadores mais um mais um na criatura alfa que você controla. Capítulo 3. Até o final do turno, a criatura alfa que você controla ganha. Quando essa criatura morre, você compra dois cards. Então aquela criatura luta com até uma outra criatura alvo. Hum... Que parece bom. É tudo meio... É tudo em velocidade feitiço, né? Suponente pode responder a três, setar o bagulho. Chato. Não tem remoção instantânea nessa edição. Que parece bom. Parece interessante. Já entra ligando suas condividências. É meio arriscado você jogar isso aqui com uma criatura só na mesa, né? Porque se você perder ela, você perde o capítulo 2. Mas eu acho que deve funcionar, velho. É, então. É bem barato. Bem barato faz bastante coisa. É um pouco lento. Mas tá numa vibe camigal, assim. Que você ganha muita coisa por pouca mana. Gostei dessa fall aqui. Botar um... Eu acho que isso é um B, na moral. Muito barato, velho. Muito eficiente. O mana do arco eu botei B mais. Legolas. Mestre Arqueiro. Incolor. Verde, verde. Criatura lendária. Elfa Arqueiro. 1 barra 4. Alcance. Toda vez que você conjura a mágica que tem como alvo Legolas, você coloca o marcador mais um, mais um, Legolas. Toda vez que você conjura a mágica que tem como alvo uma criatura que você não controla, Legolas causa dano igual a seu poder até uma criatura alvo. Qual que é a graça aqui? É que ele é bom com Bite? A graça aqui é que você faz, tipo, um Bite, um Fight. Você cresce Legolas e já, tipo, morde duas coisas. Essa é a graça. A graça é um 3-mano, um 4. Ah, e todas as remoções também viram um pinguizinho. Ah, é meio bosta, velho. Ele tá tirando duas flechas, sim, mas... Meio Pai, eu achei, velho. Botar C+, esse aqui você precisa de outras coisas pra fazer ficar bom. E esse custo duplo aqui é meio nóia. E assim, os Bite da edição nem são bons, sabe? São cartas que você assim quer, pá. Então, o que é mais pro Legolas? Essa não entra. Elven Choros. 3 verde, encantamento. Você pode olhar o card do topo do seu grimório em qualquer momento. Você pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu grimório. Criaturas que você controla, tem. Vira, adicione um mana de qualquer cor. É um experimental frenzy, nervoso, né? Eu não sei onde você queria isso no Limited, Jano. É legal com bastante evidência. Pensando bem, com bastante evidência, isso aqui fica interessante. Você fica limpando o topo, explodindo em coisa, né? E aí seus bichos tem convoque. E aí, tipo, você fica blá, blá, vomitando carta, velho. E dando vidência, jogando tenendo pro fundo e vomitando mais carta. Talvez isso aqui seja uma coisa nesse deck de Elfo aí. Talvez. 4 mana é bastante coisa pra não afetar a mesa. Mas talvez seja tipo... Seja tipo uma fita, assim. Você joga isso aqui e aí você tem card de vantagem infinito depois. Então talvez. Ou seja, é só uma winmore, quem sabe? Vou botar no C com as interrogações. Tem que testar. Radagast ou marrom. Duas verde-verde, criatura lendária, avatar, wizard, mítico. 2 barra 5. Toda vez que Radagast ou marrom ou outra criatura que não seja ficha entra no campo de batalha sob seu controle, você olha os X cards do topo do seu grimório, sendo o X o valor de mano daquela criatura. Você pode revelar um card de criatura que não divide um tipo de criatura com uma criatura que você controla dentro desses cards e colocá-lo na sua mão. Coloca o resto no fundo do seu grimório em uma ordem aleatória. Baseline é um 4 mana 2 5 que entra, você olha as 4 do topo e você pega uma carta. Isso aqui falha se seu deck for muito tipal, né? Então tipo, ah, deck tipal de Elfo, você botar Radagast. Você vai ter muito Elfo, então você não vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Mas seu deck é um deck verde mais genérico. Onde que isso existe, velho? Gru? Golgari? Como é que você vai espalhar os tipos? Então assim, isso aqui é legal porque altera suas pick orders. Você queria ter vários tipos de criaturas diferentes. O payoff é bem poderoso, né? Isso aqui já entra se substituindo e cada criatura que você jogar depois já tem um potencial de se substituir também. Então assim, forte. 2 5. Carrega o anel razoável também. Bem curioso, esse Radagast. Bem curioso. Achei da hora. Vou botar tipo sinergia B. The Ring of South. 3 verde. Feitiço. O anel tenta você. Então revele cards do topo do seu grimório. Até você revelar X cards de terreno. Sendo X o número de criaturas lendárias que você controla. Coloque esses cards de terreno no campo de batalha virados. E o resto no fundo do seu grimório. Ou em uma ordem aleatória. Então, turno 4 eu faço isso. Se eu tiver duas criaturas lendárias. Isso aqui é uma vegetação explosiva. Que é uma carta que nem é boa. Não, é. Galadriel não está na edição. Pangorn e Tree Shepard. 4 verde, 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 verde. Criatura lendária é trifolk. 4, 10. De folk que você controla tem vigilância. Na vez que o 1 mais trifolk que você controla ataca. Você adiciona o dobro daquela quantidade de mana verde. Você não perde mana verde. Não gasta conforme etapas e fases terminam. 7 mana não se protege. Não faz nada. 7 mana com a 10 vigilância. Ah, mas... Foda-se. 7 mana. Morre para a remoção preta de 3 mana do mesmo jeito. O bicho verde que faz uma food é muito melhor que isso aqui, né? Última marcha dos entes. 6, verde, verde, feitiço, mítico. Essa mágica não pode ser anulada. Você compra cards igual a maior resistência dentro das criaturas que você controla. Então coloca qualquer número de cards de criatura da sua mão no campo de batalha. Isso aqui tem uma vibe... Isso aqui tem uma vibe Majestic Genesis. Vocês lembram dessa carta? Não, mas qual que é a versão... Ah, e qual que é a versão de alquimia disso, velho? Vocês lembram de Baldur's Gate? E HBG? 7. Eu quero lembrar o que é exatamente aquela carta faz. HBG, Color Green, Mítico. Verdant Rejuvenation. 8 mana. Maior MV. Não, é bem diferente. É bem diferente. 8 mana. Você vai ter uma criatura tipo 5 de resistência. Comprar 5 cartas, botar tudo em jogo. É muito diferente de 6x cards. Só que não deve ser bom, eu acho. Essa é a fita. Acho que não deve ser bom. Botar no D também. Então, essas foram as cartas verdes. Vamos lá. White. Frodo, Sauron's Bane, Branca, Criatura Lendária, Halfling Citizen. 1 barra 2. Você paga híbrida preta, híbrida preta. Se Frodo é um citizen, ele se torna um Halfling Scout com um poder resistência base 2 barra 3 e Life Link. Ok. Esse baseline aqui já tá bacana, velho. Você faz o Frodo na 1, Upa na 2, tem um 2, 3 Life Link. Tipo, acho que é uma boa forma de se passar seus dois primeiros turnos, sabe? E aí tem uma outra habilidade que é preta, preta, preta. Se Frodo for um Scout, ele se torna um Halfling Rogue com... Toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, aquele jogador perde o jogo se o Anel tentou você 4 ou mais vezes esse jogo. Caso contrário, o Anel tenta você. Então você vai ter um 2, 3, você faz ele virar o Portador do Anel. Vai ter uma ameaça aí que eventualmente ganha o jogo se irritar o suficiente, velho. Parece bom esse Frodo. Tipo, o chão já é bem sólido e a hora que você tem 3 preta vira uma ameaça da hora. Eu acho que assim, se o seu deck é só branco... Tipo assim, no deck branco e verde é um pouco pior, né? Porque aí o 2 mana branco é um pouco esquisito. Mas ainda até dá pra usar. É que ele está pagando 3 branca e não necessariamente está flipando na 2, né? Só está, tipo, evoluindo ele na 2. Garantido mesmo. Um deck orzove. Então, será que você quer? Acho que num deck que não é branco e preto ele fica meio esquisito, assim, ó. As duas partes. Ô, meu anjo. Meu Deus, velho. Mas... Eu achei da hora. Achei da hora. Boa carta. Botar um B. B. Acho que é um B mesmo. Isso aí. Um B nas cores. Só no branco. C mais, sei lá. Até um C, porque o mana fica muito esquisito. Dawn of a New Age. Em color branco, encantamento. Dawn of a New Age entra no campo de batalha com o marcador de esperança para cada criatura que você controla. No começo da sua etapa final, você remove o marcador de esperança de Dawn of the New Age. Se o fizer, compre um card. Então, se ela não tiver marcador de esperança nela, você sacrifica e ganha 4 de vida. É uma carta bem maneira, mas eu acho que não faz nada. Tipo... Não faz nada. Será que não faz nada? Você faz no meio do jogo. Você vai botar ali uns marcador. Lentamente. Comprar umas cartas. Ela é bem barata, né? Então, fazer ali no mid-game, que você tem umas 3, 4 criaturas. Fazer isso aqui. Vai te dar uma rolling mine. Depois te dar um pouco de vida. Eu queria ver em jogo isso aqui. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Parece legal. Tipo, selado ainda, velho. Se o jogo trava, sabe? Seladão, você abre isso. Faz ali no meio do jogo. Com o jogo travado. Fica comprando carta pra você achar seu voador. Te dar mais tempo. Eu acho que isso aqui pode jogar. Eu não quero começar com nenhuma nota muito alta. Mas eu acho que isso aqui não é ruim também. Talvez seja. Botar um C mais. Com duas interrogações. É, então. Parece ruim, parece bom. Tipo isso. Flowering of the White Tree. Branca, branca. Encontamento lendário. Raro. Criaturas lendárias, se você controla, tem mais 2, mais 1. E Ward, 1. Criaturas que não sejam lendárias, se você controla, tem mais 1, mais 1. Essa carta é insana, velho. Antífona gloriosa. Com upside. Awesome. Isso é um A. Não duvido que seja a mais, na boa mesmo. Vou botar um A. Talvez é a melhor carta de edição e ponto, velho. Só tem atenção aqui na restrição das duas brancas, tá? Então, você quer pelo menos umas 9 planícies no seu deck. Vou usar essa carta aqui, confortável. Esse Frodo não. Boromir. Warden of the Tower. Duas brancas. Criatura lendária, humano soldado. 3 barra 3. Vigilância. Toda vez que o oponente conjura uma mágica, se nenhum mana foi gasto para conjurar, anule aquela mágica. Eu acho que isso aqui não faz nada no draft, eu imagino. É uma planta de modern. Esse aqui fica Boromir. Criaturas você controla, ganha indestrutível até o final do turno. O Anel tenta você. O Frodo não é do draft, meu anjo. O Frodo é de antes tarde. 3-3-3, vigilância. Pode dar indestrutível para o seu time inteiro e o Anel tenta... Ah, parece bom, velho. Parece bom. 3-3-3. É um upsidezinho pequeno, velho. Ah, 1-2, sei lá. B, B+, B. Pô, meu anjo, se você quiser saber a nota de uma carta que eu já falei, de forma menos disruptiva, você escreve com ação LTR, abre a planilha aí, procura. Que aí você não... É só olhar. Então, Boromir, tipo... T+, eu não acho que esse upside é muito grande, sabe? Na real, até é esse, pá. Essa habilidade de sacrificar é instrutível para tudo. Eu vou botar um B-, Um B-, Acho que é um bom upside. É que 3-3, vigilância também é meio bosta. Eu lembro do... O Selfless Spirit era muito bom, né? O 2-2-1 voar com esse mesmo texto. Acho que eu vou botar um C+. Quanto faz, velho. Foda-se. Ah, Forja Neal. 2-2 brancas encantamento. Quando eu entro no campo de batalha, você devolve o equipamento alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Enquanto for seu turno, você pode ativar habilidades de equipe como se fosse instantânea. Nossa, esse texto é ridículo. E você pode pagar zero ao invés de pagar o custo de equipar da primeira habilidade de equipar que você ativa durante cada um de seus turnos. Nossa, velho. Você quer ter o quê? Uns 4 equipes para usar essa carta? E assim, para você ter uns 4 equipes, você quer ter alguns que sejam raros, um mítico? Aí a primeira habilidade você pode ligar com o seu portador do anel para você tirar um valor. Porque esse rolê de ativabilidade como instantânea, velho, é muito errado. É muito errado. Eu acho que assim, se você já tem uns equipes bons, isso aqui fica bom. Se você for botar isso aqui no seu deck com uns machados do guinly, umas espadinhas comuns, sabe? Nem tanto. Mas... Nossa, fica impossível de bloquear, velho. Quando você tem um equipamento em jogo, só que em jogo, sabe? Você poder passar suas equipes para onde você preferir e tal. E por zero ainda a primeira vez. Eu achei isso aqui bem forte, velho. Então assim, build around B. Se você tem bons equipes. Isso aqui deve passar meio tarde também, né? Você não vai pegar isso aqui se você já não tem uns equipes. Tipo... The Battle of Bywater. Em color branca-branca, feitiço. Você destrói todas as criaturas com poder 3 ou mais. Então cria uma ficha de comida para cada criatura que você controla. Nossa, essa carta é muito louca. O deck de humano eu acho que não quer, mas... Especificamente no GW Hobbits. Em deck que suas criaturas são pequenas, sabe? Tipo, esse GW Hobbits vai fazer umas comidas ainda, velho. Ou o W, talvez, em geral, se os bichos no W é pequeno. Você tem, tipo, uns bichos que voam. Então são understated. Você tem isso. Essa carta me parece boa, né? Na moral... Não é difícil de montar ao redor. É barata. Tem um efeito bom. Você ainda vai criar umas food. Nossa, achei animal, velho. Animal. Build around B+. Essa não tá na edição. Essa não tá na edição. War of the Last Alliance. 3 Branca. Encatamento Saga. Capítulo 1 e 2. É a mesma coisa. Você procura o seu grimório por um card de criatura lendário. Revela. Bota na mão e tem baralho. Capítulo 3. Criaturas que você controla ganham um golpe duplo até o final do turno. O Anel tenta você. 4 mana pra comprar 2 lendárias do seu deck. Tipo, pega os problemas do Divination e do Tutor. Pelo menos isso aqui são duas, sabe? Então acho que assim... Eu não acho que Tutor é uma carta boa e Divination também não. Mas isso aqui você tá recomendando as duas coisas. E você ainda ganha um bonuzinho do golpe duplo. Eu acho que ainda é ruim. Tipo, D demais. Acho que ainda deve ser ruim. Claro, depende também qual que é a sua melhor criatura lendária, né? E Gandalf o Branco. A carta do Gandalf o Branco é branca. 3. Branca, branca. Carta lendária. Avatar Wizard. 4, 5. Flash. Você pode conjurar mágicas lendárias e mágicas de artefato como se elas tivessem flash. Se uma permanente lendária ou um artefato entrando ou deixando o campo de batalha causa uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla desencadear. Aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Com tudo o seu ZTB e LTB de artefato e lendária duplicado. Não, é uma artefato perm... Não. Nossa, que dor de cabeça, velho. O que causa o bagulho a trigar de novo é permanente e o artefato lendário entrando. Mas a fonte não precisa ser lendária. Não, isso aqui não faz nada com o FUD. E FUD não é trigger também. Isso aqui faz coisas com o que exatamente? A permanente que está trigando pode ser qualquer coisa. Então o que eu vou achar aqui? Tipo... Por exemplo... Eu não consigo encontrar nada. Ah, um exemplo. O Erkenbrand. Erkenbrand. Aquela criatura lendária que toda vez que o Erkenbrand ou um humano entra, suas criaturas ganham mais um, mais zero. Tá? Então... Eu tenho o Gandalf. Se eu jogo o Erkenbrand, ele vai trigar duas vezes. Porque ele é uma criatura lendária. Porque ele é uma permanente lendária. Então ele vai dar mais dois, mais zero pra tudo. Se eu tenho o Gandalf, faço o Erkenbrand. Se eu tenho o Gandalf, tenho o Erkenbrand e faço outra criatura, ele vai dar mais um, mais zero. Porque apesar do Erkenbrand ser lendário, o que o Gandalf duplica são coisas que trigam quando permanentes lendárias entram. Então é isso. Gandalf, Erkenbrand entrou, mais dois, mais zero pra tudo. Já tenho o Gandalf, já tenho o Erkenbrand. Eu faço outra criatura que não é lendária, mais um, mais zero pra tudo. Se eu fizer outra criatura que é lendária, mais dois, mais zero pra tudo. Aí tipo, o Elmer é um trigger quando ataca, não faz nada com o Gandalf. Outro Elmer é um trigger quando uma criatura morre. Isso aí faz com o Gandalf. Então se eu tenho o Elmer, que quando uma criatura morre eu ganho um combate extra. Se a criatura morrer além da área pra trigar o Elmer, ela vai trigar o Elmer duas vezes. Elrond. Toda vez que Elrond outra criatura entra, evidência um. Então é a mesma coisa do Erkenbrand. Eu tenho o Gandalf, faço o Elrond, eu uso duas evidências. Se eu tenho o Gandalf, faço... Já tenho o Elrond, faço uma criatura que não é lendária, uma evidência só. Basicamente é isso que funciona. Food dá seis vidas? Não. Food é uma habilidade ativada, não é uma habilidade desencadeada. Entra a Food, tem bicho que cresce na Food, que cresce duas vezes. Tipo, qual, meu anjo? A Rose Cotton. Quando você cria uma ficha, você coloca o marcador mais um, mais um na criatura. Você controla que não seja a Rose. É... Ah... Aí ela pega, porque o artefato não tem que ser lendário. O artefato é só um artefato. Então você tem a Rose e você tem o Gandalf. Cada ficha que entra vai trigar duas vezes. Cada ficha que entra de Food vai trigar duas vezes. Cada artefato que entra vai trigar duas vezes. A Rose. O que mais, galera? Exemplos. Eu preciso de exemplos de cartas, né? O Build Eponies. Você faz Build Eponies com o Gandalf e você cria quatro Puds. Quando você faz o Sun com o Gandalf em jogo, você pode escolher até duas permanentes. Mas de todo jeito a habilidade desencadeia duas vezes. Então você pode devolver uma coisa e a outra só o Neo tenta você. O doguinho dois vezes vai ser a Food e vai ganhar dois counters. Não, meu anjo. Porque isso é uma habilidade ativada. Vamos lá. Regras do Magic. Tem que uma habilidade que tem dois pontinhos. Ela tem um custo, dois pontos e um efeito. É uma habilidade ativada. É uma activated ability. Quando uma criatura tem um texto tipo whenever. É the beginning of não sei o que. Whenever não sei o que. Isso é uma habilidade desencadeada. E aí ela duplica com o Gandalf. O Trebuchet duplica? Cadê o Trebuchet? Vamos ver o texto. O Trebuchet triga quando você ataca com mais Goblins ou Orcs. O Gandalf ele modifica quando permanentes lendários ou artefatos entram. Então não, não faz nada com o Trebuchet. Quando entra ou saiam, aliás. Então coisas que morrem trigam. Mas só se a coisa que morreu for lendária. Qualquer coisa que tem dois pontos na habilidade não funciona com o Gandalf. Porque não é uma habilidade desencadeada. Habilidade tipo Butterbur. No começo da sua etapa final. Se você não controla uma FUD, você cria uma FUD. Isso não tem nada a ver com um permanente entrando no campo de batalha. Ou artefato entrando ou saindo. Tipo, isso não é... A condição que desencadeia ela. Não é uma permanente lendária entrando. Ou um artefato entrando. Ou tanto entrando ou saindo. Ele desencadeia se você tem uma FUD ou não. Então o Butterbur, por exemplo, não tem coisa nenhuma. Não tem tração nenhuma. Se alguém mais tiver algum outro exemplo e quer saber, manda aí. De carta que tá no formato também, né? Ai, o meu deck de Commander vai fazendo sei o que. Eu até posso responder, mas... A gente tá perdendo o foco, né? Do programa. Então o Gandalf. Porra, 5 Commander, 4, 5 Flash. Vai ter um monte de sinergia com coisas. Dar Flash pras coisas. Assim, 5 Commander, 4, 5 Flash já é bom. Porque você vai comer uns bichos em combate. E aí você ainda vai ganhar uns bônus aí. Pode ser uns bônus insano. Pode não ser nada. Mas então... Gandalf... Sei lá, velho. P. Vamos lá, galera. Cartinhas azuis agora. Começando com um Born Upon a Wind. Em color azul instantânea. Você pode conjurar mágicas esse turno como se elas estivessem em Flash. Compre um card. Eu acho que isso não vale a pena. Na moral... É um dois mana, compre um card, sabe? Sei lá. A gente zoou que as remoções são tudo feitiço, pá. Mas, putz, você não quer usar uma carta pra isso, sabe? Se for pra você usar... Só pra você comprar cartas e fazer mágicas. Pega a de um mana lá. Que você ganha o Tentado pelo Anel. Pô, papai. Eu não recomendo botar isso no seu deck, galera. Então assim, é fora da F. Mas eu quero da F, sabe? Pra galera não correr no deck. Mas é um D-. Porque ela ainda compra uma carta. Mas assim, não vale a pena. Ainda é uma mágica que você bota na billet e compra uma carta. Goldberry, River Daughter. Em color azul, criatura lendária nympha. 1 barra 3. Vira, você bota o marcador de cada tipo que não esteja na Goldberry. De outra permanente alvo que você controla na Goldberry. Paga azul, vira. Mova um ou mais marcadores da Goldberry. Para outra permanente alvo que você controla. Se eu fizer, compre um card. Ah! Eu tava me perguntando. O que que ela faz? Aí eu vi o Flavor Test que fala do Tom Bombadil. Eu lembrei que esse nóinha do Bombadil tem coisa com saga, né? Ela pode ficar fazendo suas sagas, tipo... Suas sagas ficarem infinitas, sabe? Ah, eu não quero a minha saga, cabe. Eu fico tirando os marcadores de lore dela. Repetindo o capítulo 2 ou 3, sei lá. E aí depois eu ainda posso ficar passando os marcadores da Goldberry, tipo, pra criaturas, pra comprar cartas. O que mais? Eu posso pegar o marcador mais um mais um de criatura, botar nela e depois devolve só pra comprar um card. É um pouco lento demais, né? Dois turnar ativando. Eu acho que a fita aqui é com saga mesmo. Não sei o que mais que funciona aqui. E que saga também que você vai querer usar, sabe? Então, sei lá, velho. Eu acho que é mais uma cartinha de Commander do que uma fita, assim, que você vai mesmo... Mas tem um potencial aí com sagas. Você tá perguntando pra que isso aqui serve. Vou botar, tipo, uma build around demais. Sagas. Que a gente tem o quê? Uma saga incomum e uma rara na edição. E a maioria que a gente viu até agora é horrível. Então nem isso, sabe? Você consegue tirar o marcador e não se vai ficar ainda sem intrigar. A última consegue, consegue. É uma fita assim. Aliás, eu não tenho certeza... Vamos abrir a release notes dela, velho. Porque eu não lembro como é que é a regra exata da saga. Tipo, eu acho que ela triga a hora que você bota o terceiro, velho. Ai, não tem aqui as regras. Deixa eu ver. MTG Wiki Sagas. Vamos lá. A gente vai descobrir isso aí agora. Regras. Tá. Se o número de marcadores de lore em uma saga é maior ou igual ao seu número do último capítulo. E ela não é fonte de uma habilidade capítulo que desencadeou, mas ainda não saiu da pilha. Outra doida é aquela saga Sacrificia. Essa State Based Action não usa pilha. Então você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, tipo, trigou a terceira, você segura a prioridade, responde o trigger da terceira com a habilidade dela. E aí você vai ganhar o trigger e no turno seguinte você vai triggar de novo. Ela pode te dar isso. Se você combar ela com uma saga, você potencialmente pode ter o capítulo 3 todo turno, saca? Ou dois também. Se você quiser, o que você preferir. Mas é, a saga é, se você tem mais, se você tem mais marcador e se ela não é a fonte de uma habilidade que desencadeou, mas não deixou a pilha. Enquanto a terceira, enquanto o trigger da habilidade 3 tá na pilha, a saga ainda tá em jogo, né? Ela só vai ser sacrificada depois que aquela habilidade sai da pilha. Então com aquela habilidade na pilha você pode tirar o marcador dela e ela vai continuar. Então é, tem uma coisa aqui pra fazer, sabe? Agora, qual exatamente? Você vai combar isso aqui com o que exatamente? Com a... Qual saga, sabe? Com a vermelha, você fazer um dragão 6x6 lendário todo turno. E ganhar 14 tesouro todo turno. Quais são as sagas de edição? Vamos ver. Não, calma, né? 7 LTR. Orko, Orko não, type, saga. Tipo, tem a do Mazar Blue pra você ficar dando a massa todo turno. Essa da Fall, botar 2 marcador todo turno. Esse Wolf aqui de botar 3 fichas todo turno. O problema é que essas cards são meio ruins, né? Tipo, a da Fall ainda é boa. Aí você tem One Ring to Rule and All. Pra ficar dando Burn. Ou a Tail, pra ficar repetindo a 2, devolvendo criatura. É uma coisa. Esse 2 do Scroll of Zildur também é uma coisa. Acho que é isso, né? Acho que é isso. É, ela tem um valor. Ela faz alguma coisa. Mas é... Tudo rara. É, Urza Saga. É, uma... Cada cor é duas sagas. Uma rara, sabe? Do Dio, valeu pelo follow. Boas lindas. Mas eu achei muito louco o design. É da hora, tipo, ficar imaginando o que dá pra fazer com ela. Long Isle... Lost Isle Calling. Em color azul, encantamento. Toda vez que você usa evidência, você coloca um marcador diverso em Lost Isle Calling. Paga 4 azul, azul, exila. Você compra um card pra cada marcador diverso. Se você já tinha 7 ou mais marcadores diversos, você joga um turno extra depois desse. Apenas com um feitiço. Nossa, não gostei também, hein? Então você paga 2 mana pra não fazer nada. E você tem que ficar usando evidência várias vezes pra fazer alguma coisa. E aí gastar 6 mana pra comprar umas cartas, sabe? Você usou 7 evidências pra... Botar no F logo de uma vez. Não recomendo. Realmente não recomendo. Elvish Mariner. Duas azul... Ah não, isso não tá na edição. Perdão, galera. Scroll of Zildur. Duas azul, encantamento, saga. Capítulo 1. Você ganha controle de até um artefato alvo. Enquanto você controlar Scroll of Zildur, o anel tenta você. Capítulo 2. Você vira até duas criaturas alvo. Coloca um marcador de stun em cada uma delas. Pra quem não lembra, galera, o marcador de stun não é uma coisa que a gente tem em toda edição, né? Então é se uma criatura com marcador de stun fosse ser desvirada, ao invés disso você tira o marcador de stun dela. É isso que faz. Então você meio que vira duas criaturas e elas não desviram por um turno. E aí o capítulo 3 você compra um card pra cada criatura virada que o jogador alvo controla. Ah, eu não acho que isso aqui faz muita coisa não. Assim, é bem lento. Eu acho que faz alguma coisa. Não é tão ruim igual a maioria que a gente viu. Então a primeira você talvez rouba um artefato. Talvez não. Mas não acho que importa muito. Mas o anel tenta você. Então você já ganha uma evasãozinha ali. Aí o valor aqui tá no 2. Um pouquinho atrasado. Mas é uma carta razoável. Virar duas criaturas e dar um stun nelas. Tipo, é uma carta que de vez em quando é jogável no draft. E aí você ganha o capítulo 3. Que vai ser pelo menos uma divination. Mas pode te dar mais carta ainda, sabe? Então assim, um pouco devagar. Mas eu achei bem razoável. Tipo, C mais ou menos. A Godberry... É... Essa aqui vai com a Godberry. Então assim... Acho que tá tipo uma C mais ou menos. Razoável essa carta. Eu vejo até um C mais. Assim, dependendo do formato. Press the enemy. Duas azul azul. Instantânea. Você devolve a mágica ou permanente algo que não seja terreno que o oponente controla para a mão de seu dono. Você pode congenar uma mágica de instantâneo feitiço com MV igual ou menor da sua mão sem pagar o seu custo de mana. É caro, né? Mas instantâneo é o feitiço. Então, turno 4. Eu passo com isso aberto. Meu oponente faz um drop 4. Eu anulo e jogo uma mágica de 4 mana. Anulo, né? Eu dou um bounce. Só que quando você já tá pra frente, parece muito bom. Quando você tá pra trás, parece horrível. Porque 4 mana não dá pra você deixar aberto. 4 mana vai dar um bounce em alguma coisa, sabe? Então, acho que no geral não muito bom. Tipo, D mais. Acho que uma linha control, talvez. A gente tava especulando mais cedo que tem umas cartas azul, assim. Tem umas coisas, tipo, mais loop. Mas acho que o problema é as interações, né? O problema é as remoções meio ruins. E aí tem esse negócio do exportador do anel também. Você tem que ter umas criaturas com poder baixo pra defender. Mas aí uma hora você não consegue mais defender porque elas chegam no capítulo 3. Não sei, viu, uma angel. A gente tem que jogar mesmo. Mas é que, tipo, Boros Agro, coisa de humano, parece tão bom, velho. Mas tão bom, tão consistente. Que a não ser que seja, tipo, super draftado desde o dia 1. Acho que vai ser a melhor coisa pra fazer por um tempo, viu? Mas vamos ver. Acho que é possível que tenha deck mais lento aqui, assim. Tem umas cartas defensivas interessantes, eu acho. Tem counter de 2 mana. Tem as coisas. Rangers of Tillian. Duas azul azul, criatura humano ranger. 3-3 vigilância. Quando entra no campo de batalha, você ganha controle de até uma criatura alvo com poder menor. Enquanto você controla Rangers of Tillian. Então o anel tenta você, misericórdia. 4-3-6 vigilância. Poder menor, tem que ser poder 2 ou 1. Mas ainda assim, você vai roubar um portador do anel. Fácil. O anel tenta você. Essa criatura não é mais portadora do anel. Você já escolhe outra. Gostei, hein? A menos... Rouba bicho é um bagulho muito absurdo, velho. The Watch in the Water. 3 azul azul. Criatura lendária, Kraken. Mítico. 9-9. Vamos lá, vamos resolver. Se rouba a criatura do planeta e está com o anel, vem para você como lendário o anel? Então, vem. Só que aí que está. Logo depois você vai tentar o anel. Você vai ser tentado pelo anel. Então aí você tem que escolher uma criatura sua. Se você escolher a mesma, vai ser ela mesma. Se você escolher outra, essa aí vai deixar de ser. Porque você só pode ter um portador do anel a cada tempo, sabe? Cada vez você, tipo... Por ela própria fazer você ser tentado pelo anel, não tem outro resultado, saca? Achei interessante já resolver a dúvida de regra na própria carta, sabe? Muito bom, né? Então, vamos lá. The Water and the Water. 3 azul azul. Que é a troleidária Kraken. 9-9. Ela entra no campo de batalha virada com 9 marcadores de stun. 9. Liza aí, Corde. Toda vez que você comprar uma carta durante o turno de um oponente, você cria uma ficha de tentáculo 1-1 azul. Toda vez que um tentáculo que você controla morre, você desvira até um Kraken alvo e coloca um marcador de stun. E até uma permanente alvo que não seja terreno. Então, pra começar, você tem que ter jeito de comprar carta durante o seu oponente. Senão é só que não faz nada. O que que tem que faz isso, velho? É, então. Acho que é só carta de Commander mesmo, tipo... Tem que ser instantânea ainda, ou Flash, sabe? Uma carta. Duas. Três. Tenho Remand. Nada. Nada, 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 nada. Tenho Gandalf com... Quem tá lá em Nodds. Não, 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 não. Tenho espelho. É horrível, velho. Eu acho que é só horrível mesmo, esse Kraken. Porque o problema disso tudo, tipo... É que enquanto você não tá comprando carta, ele não faz literalmente nada por... Nove turnos. Não, sem condição. F. Queria que essa carta fosse boa, mas... E a gente tem Storm of Saruman. Quatro azul azul, encantamento, ward três. Toda vez você conjura sua segunda mágica a cada turno, você copia. Exceto que a cópia não é lendária. E você pode escolher novos alvos para a cópia. Então eu tenho que fazer uma carta de seis mana, que não faz nada. E ainda tenho que ter, tipo, duas mágicas. Depois fazer double spell, sabe? Vocês lembram da... Da Anja lá. Preta e branca. De Marcha das Máquinas. Que voltou. Que era de Caldeheim. Que era cinco mana e tinha um bagulho assim. Aí você nunca... Sempre se desvirava com ela. Você não tinha mais duas mágicas na mão. Porque ela custa cinco. Isso aqui custa seis. É outro F, né? Outro F. Então, assim, essa edição tem uma rara abismal, mano. Comparado com o tipo Marcha das Máquinas. Que basicamente não tinha rara ruim. Porque todas foram para Aftermath. Nossa, essa aqui tem várias, velho. Várias, várias. Vamos lá. Última cor preta. Opa. Começar com Call of the Ring. Em color branco, encantamento. No começo da sua manutenção, o anel tenta você. Sempre que você escolher uma criatura como seu portador do anel, você pode pagar dois de vida. Se o fizer, compre um card. Nossa, que delícia, velho. Então, agora que eu sei que, tipo, escolher a mesma criatura para ser portador do anel ainda mantém ela como portador do anel, sabe? Essa carta é maravilhosa, velho. Tipo, é uma arena filixiana, dois de vida, né? Tá mais pra... Nossa, como é que chamava? Tinha uma carta de xalã. Que era pagar dois, dois de vida, compre um card. E era assim... Sensacional, velho. Me fugiu o nome agora. Ela flipava um terreno. Mano, eu entendi. Você pode não pagar vida. Saca. Só upside, né? Calvary Ring e Frodo. É! É! Não, um pouco mais, ô louco. Você faz Frodo. Torno dois, isso. Tem que passar torno... Aí, torno três, você vai ser tentado uma vez. Cresceu o Frodo um. Torno quatro, você vai ser tentado outra. Cresceu o Frodo outra. É, só uma cinco. Isso! Argel's Blood Fist. Isso mesmo. Valeu, Icky. Isso aí me lembra aquilo, velho. Mas sem a... Eu gostei dessa carta. Acho que é um B mais, no mínimo. É bem custosa, sabe? Mas, putz, se tiver isso aqui também, vai pegar todos os lifegames do mundo, velho. Do mundo e vai embora. Ah, essa não tá na edição. Orcish Balmesters. Orcish Balmesters. Em color preto, criatura, orc arqueiro, um barrão, um flash. Toda vez que Balmesters entram no campo de batalha e toda vez que o oponente compra um card, exceto o primeiro card que ele compra em cada uma das suas etapas de compra, Balmesters causam de dano a qualquer alvo. E você amassa, orc 1. Essa carta tá até 24 dólares, velho. Nossa. Ó, isso é muito bom. Tipo, isso aqui é ainda melhor construído, formado eterno, mas no draft, considerando que a segunda... O bagulho do anel é obrigatório, velho. O draw do anel, o loot. Cumpre um card, exceto um descarte... Nossa, é obrigatório, velho. É obrigatório. Isso aqui é muito forte, maluco. Então toda vez que o seu oponente tacar com o cortador do anel, você dá um de dano e você ganha um ping e amassa 1, sabe? E isso aqui tá em flash, velho, ainda. Então, tipo, se o oponente bate com uma 2-2, turno 2, você joga isso aqui, dá um de dano na criatura e amassa 1 e troca a ficha com a criatura, sabe? Você ainda vai ter isso em jogo, velho. Isso aqui é muito insano. Acho que é muito assim, parece muita pouca coisa, mas com esse rolê do tentado pelo anel aqui nesse formato de dar draw, acho que isso aqui é muito forte, velho. Só o baseline aí é um resolute reinforcement, isso que dá um ping em alguma coisa, saca? A carta é insana, velho, insana. Isso aqui eu acho que é 1 a menos na moral, é muito eficiente pro custo. Custo muito baixo, faz muita coisa. Lobelia, Sacvil Baggins. Duas pretas, criatura lendária, Halfling City em 2-3, Flash, Menace. Quando Lobelia entra no campo de batalha, você exila o card de criatura-alvo de um cemitério de um oponente que foi colocado lá do campo de batalha esse turno. Então cria x fichas de tesouro, sendo x o poder do card exilado. Ai, que carta ridícula, velho, caralho, mano. Nossa, então baseline, 3-2-3, Flash com ameaçado de brinde. E se você joga isso aqui depois que uma troca rolou, se aleatoriamente ganha tipo um monte de tesouro assim, de graça, velho. Muito de graça. Nossa, ridícula também, velho. Acho que esse aqui é um B+, mas entra no A-menos fácil, velho. Acho que assim, entra no A-menos muito fácil, velho. Tem que ver o quão situacional é esse negócio de você engendrar uma troca e já jogar ela, sabe? Quanto que a galera vai cair. Eu não acho que a galera vai jogar ao redor disso, velho. E assim, em torno 3 já... O que tem que ver também, o que é mais vantajoso é eu trocar as criaturas, fazer a lobelia depois, fazer uns tesouro. Ou aí eu jogar a lobelia e comer a criatura, sabe? Acho que tem essa fita também. Mas, nossa, qualquer momento você fizer ela no mid-game, velho. Criar 2, 3, 4 tesouro é um bagulho muito escroto, muito escroto. Então, sei lá, velho, lobelia, A-menos. Ai, não vou ter dó dessa, não. Nossa, que carta incrível. Flash, é? Não, nossa, faz tudo, velho. Vamos lá. Isildur's Faithful Strike. Duas preta-preta, instantânea lendária. Você pode conjurar uma mágica instantânea lendária apenas se você controlar uma criatura lendária ou Planetswalker. Não, Planetswalker ou criatura lendária. E aí você destrói a criatura alvo. Se seu controlador tem mais do que 4 cards na mão, Elu exila cards da sua mão igual a diferença. Isso aqui é muito pior que as outras remoções. É, acho que é só ruim mesmo. Acho que é só ruim mesmo. Potencialmente, você tirar uma ou duas cartas não vai ser muito comum. E a condição aqui de você ter que ter a criatura, tipo, mesmo contentado pelo anel, com esse tanto de criatura lendária. Eu acho que é fácil, mas às vezes que você não tiver uma criatura e não puder fazer isso, vai ser tão ruim, sabe? Vou botar isso no D, velho. 1 ring to rule them all. Duas pretas pretas, saga. Capítulo 1. O anel tenta você. Então cada jogador tritura cards igual ao poder do seu portador do anel. Capítulo 1 dá uns milzinhos. Capítulo 2. Destrói todas as criaturas que não sejam lendárias. Capítulo 3. Cada oponente perde um de vida pra cada card de criatura no cemitério daquele jogador. Ah, esquisito, né? É legal porque, assim, o capítulo 1 te dá certeza que você vai ter uma criatura lendária, né? Que não vai morrer pro 2. Mas ao mesmo tempo é esquisito que seu oponente sabe que a mesa vai ser limpa no próximo turno. Então, assim, ele ainda pode jogar, tipo, uma criatura lendária pra jogar ao redor. Ou jogar o tentado pelo anel, que vai ter essa informação. Mas em linha geral é ser meio que limpa, dar uma limpada na mesa, né? Acho que dá pra você engendrar, ser menos simétrico, né? Do que você quer, assim, ser melhor pra você. Mas com esse 1 aí, isso aí tá dando uma miladinha. E aí o 3 você dá um burn, cara. Tipo, mais cedo no jogo não vai ser tanto, mas depois pode ser mais, sabe? Isso aqui pode te ganhar o jogo se for jogado tarde. Eu achei essa carta bem boa, na moral. Mas eu achei bem da hora essa carta, na moral, tipo, demais, ânimo. A menos, talvez. Sei lá. Botar no a menos, um wipe que ainda... Não, botar no a menos. É que às vezes vai ter jogos que isso vai ser ruim, né? Mas sei lá. Sauron, o necromante. 3, preta-preta, criatura lendária, avatar horror. 4, 4. É raro, tem menace. Toda vez que Sauron ataca, você exila o card de criatura-alvo do seu cemitério. Você cria uma ficha virada e atacando, que é uma cópia daquele card. Exceto que ela é um Wraith 3, 3 com ameaçar. No começo da sua próxima etapa final, você exila aquela ficha, não sei que Sauron seja o seu portador do anel. Pô, dá hora, hein? Bate 7 com menace, velho. É assim, é um pouco under cost. É tipo, o problema aqui do Sauron é que entra, não faz nada e... Corpo pequeno, sabe? Tem que desvirar e atacar para tirar valor. Tem que desvirar e atacar para tirar valor. Witch King of Angmar. 3, preta-preta, criatura lendária, Wraith Noble, mítico. 5 barra 3, voar. Toda vez que mais criaturas causam dano de combate a você, cada oponente sacrifica uma criatura que causou dano de combate a você esse turno. O anel tenta você. Descarte um card, Witch King of Angmar ganha indestrutível até o final do turno. Vírio. É uma vibe Dream Troller, só que não, assim. Uma vibe Dream Troller, só que sem as partes boas do Dream Troller, que era o Lifelink e o 5 de Resistência e Downdraw. Isso aqui é só difícil de lidar. É difícil de iniciar também, porque se a gente começa a sacrificar as coisas, mas talvez nem tanto. Isso aqui morre para a remoção vermelha comum, né? Então, é... Ah, é bom, é razoável, eu acho. Razoável. É bem ruim de atacar de volta, é... Acho que é um B+. Me parece pior que, tipo, tanto a Saga do Anel, quanto a Lobélia, quanto o Bom Masters, sabe? Mas é bom, é forte. Não tem carta muito absurda nessa edição, parece. Ou eu que estou mais pessimista com tudo, assim, do que depois das últimas, sei lá. Ah, isso não tá. Shadow of the Enemy. Três preta, 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 feitiço. Você exila todos os cards de criatura do cemitério jogador-alvo. Você pode conjurar cards dentro desses cards enquanto eles estiverem exilados. E mana de qualquer tipo pode ser gasto para conjurá-los. Seis manas para comprar alguma quantidade aí de cards indefinida. Só que lembra que ela... Tinha uma instantânea em Strixhaven. Que era, acho que, sete mana, você troca o seu cemitério e a sua mão, sabe? Só que me lembra bastante aquilo lá. Ou era oito, mano, não sei. Só que me lembra isso, tipo, assim... Late game, eu vou... É uma build around. Isso aqui é uma build around, tá, galera? Então você vai montar um deck, control, remoção, para uns mil. Interação, segurar o jogo. E aí você vai castar isso. Isso aqui vai te dar todo o gás se você precisa para encerrar o jogo, sabe? Mas aí é grindar. Isso aqui é o seu finisher num deck... Num deck... Num deck de control, sabe? Então acho que é, tipo, build around B-, assim... E acabou as raras. Isso aqui não é da edição. No living man may hinder me. Ah, é a unha aqui. No living man and I. Morreu. É o que a gente falou, que a remoção vermelha mata isso, né? Platinho destrutível. Então essas foram as cartas raras monocoloridas. Galera que está na Twitch, fica aí. A gente ainda tem mais uma parte para ver o que faltou. Agora vem as bombas douradas. Galera que está vendo no YouTube, fiquem de olho aí no canal. Que logo, logo sai a parte 4, 5, sei lá. Enfim, valeu. Tchau. Tchau.